Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu, minha vida endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu, minha vida endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu, minha vida endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Ai, puta Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu, minha vida endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu, minha vida endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Ai, puta Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu, minha vida endureceu Bateu saudade Não tava desustando e nem dos meios De repente aconteceu Aí o futebol é que eu Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique